Abertura Abertura Tenho orgulho de ser agricultor, saber que está produzindo alimento para o mundo. Abertura Sou Ernie Parizente, sou agricultor do município de Diamantino, trabalhando há 32 anos na região centro-oeste do Mato Grosso. Cultivamos 17.300 hectares de soja, então nós não podemos errar, não existe o meia boca para nós. Tem esse capim amargoso, que está incomodando muito nós. Então com essa dissecação que a gente fez com o spider, deu um lastro para nós segurarmos essa lavoura limpa. Além disso, nas áreas onde existe uma pressão maior de plantas daninhas, a gente consegue tirar a lavoura no limpo com uma aplicação de glifosato a menos. E o grande espectro de ervas que ele controla. Essa tecnologia RR, ela veio para nos ajudar. Foi passando o tempo e foi se aplicando. Glifosato, 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 glifosato. O que aconteceu? Resistência em certas ervas daninhas. E nesse cenário, a gente tem algumas plantas daninhas que ao longo dos anos vem dando muito trabalho para poder controlar. Corda de viola, capim amargoso e a buva. E a gente resolveu e decidiu trabalhar com alguns manejos diferenciados para poder resolver esses problemas. A lavoura no limpo não tem igual. Por isso que a gente está procurando já fazer o controle na dissecação. Resultado excelente. Primeiro, o produto é bem fácil de usar, eficiência bastante grande. Nos dá um fôlego em determinadas situações onde foi aplicado o produto. Eu consigo um tempo um pouco maior de entrada para fazer o pós emergente. Com certeza produz mais. Porque ela mantém a lavoura mais limpa desde o início. Você na hora da coleta não vai jogar a soja fora. Vai colher uma soja que não tem um mato de competição. Ela vai expressar o potencial dela. A gente consegue colher no mínimo 3 sacos a mais por hectare ao utilizar o Spyder. Como a gente tem um armazém próprio, a classificação quando chega no armazém, ela é totalmente diferente. A amostragem do soja limpa, ela até dá menos umidade, menos impureza. Lá na lavoura, a gente vê na máquina que joga menos soja fora. Aqueles produtores que de repente tem algum receio em relação a utilizar o Spyder para plantar o milho safrinha, podem ficar tranquilos que sem problema. Pode utilizar o Spyder e em seguida plantar o milho safrinha dentro dos prazos que não tem problema. Como engenheiro agrônomo, com certeza tenho segurança em recomendar o Spyder pela somatória dos benefícios que o mesmo traz para o produtor. E foi onde que deu a luz novamente, né? E começamos a usar o produto, o Spyder. Estamos com resultados, estamos triplicando a área. Se continuar a persistência aí, que provavelmente vai continuar, dessas ervas daninhas terem uma resistência muito forte perante o glifosato, provavelmente vai ser aumentado mais e mais o uso do Spyder nas nossas áreas.